A concorrente do Bruno é a Beatriz Jardileiro. O que ela é para concorrer é a vontade de vocês representantes da escola num cargo que lhe dá a possibilidade, percebe-lhe o que é, de mostrar aquilo que sabe, sente e gosta de fazer livremente. A Beatriz tem 23 anos, é enfermeira, e tornou o novo império em 2015. Costumam dizer que a imperiana de fé não cansa, não é? Pois para ela, ser imperiana é exatamente isso. Não se cansar nunca. Não é preciso apenas ser, é preciso estar. E ela será e estará sempre. Convosco, Beatriz Jardileiro. A Beatriz Jardileiro. Obrigado. 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 Obrigado.